As Sete Maravilhas do Mundo fazem parte da história. Mas o mundo mudou. E agora, você também pode fazer parte da história. Escolhendo as Novas Sete Maravilhas do Mundo. A maior votação do planeta. Passa por aqui. As Novas Sete Maravilhas do Mundo. Em direto e em exclusivo na TVI.